Olá, rapaziada do canal Riva Red, aqui fica. Hoje nós vamos de vídeo, vou dar uma satisfação a vocês, né? Bom, rapaziada, hoje, porra, esta semana, não vai dar para me fazer o funcionamento do motor, desse vídeo, porque eu estou com uma correria muito grande, muito serviço, e eu estou aqui praticamente só, entendeu? Estou finalizando aqui um cabeçote, eu estou praticamente só, e para mim fazer o funcionamento desse motor é muito detalhe, e eu tenho que dar atenção aos meus clientes, que é mais importante, né, galera? Então, esta semana, eu acredito que não, porque estou muito atarefado, tenho outro compromisso aí para mim estar participando, tinha marcado um dentista hoje, já desmarquei o dentista, porque não tenho tempo. Tem um compromisso ali, em uma outra cidade aqui, lá no meu amigo Tuam, tem um compromisso lá, agora à noite. Então, está muito corrido para mim, galera, não vai dar para mim fazer o funcionamento. O motor está aqui, ó. O motor está aqui, tem que dar só uma revisada nessa instalação, na elétrica, e dar uma revisada nesses carburadores, certo? Para a gente fazer o funcionamento. E tem que ter mais uma pessoa para me ajudar, ou mais duas, para me funcionar esse motor, porque não é tão fácil como muitos pensam. Mas é um vídeo explicativo, né, que não vai dar. Eu tenho que ter um pouco de profissionalismo e estar dando atenção aos meus clientes. Às vezes a gente se empolga para fazer serviços nossos, e termina esquecendo alguns, termina esquecendo os serviços dos clientes, que é mais importante, e isso não pode, né? Essa semana foi carregada. Eu dei muita atenção ao motor e deixei alguns serviços aí a desejar. Infelizmente, foi de uma irresponsabilidade de minha parte. Foi, eu fui responsável. Dei muita atenção ao motor e deixei o serviço um pouco a desejar. Então, eu vou ter paciência para a semana o retorno que eu estou aí para estar funcionando para vocês. Beleza? Então, é só um vídeo explicativo aí, para que vocês fiquem por dentro do que está acontecendo. Valeu, rapaziada!